rapaziada aqui na área começando mais um vídeo aqui no meu canal e rapaziada no vídeo de hoje já começando aquele pique treino de bíceps treino de bíceps aí insano em apenas cinco minutos deixa o like no vídeo e é isso aí bora pra cima o 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